E aí Meu cabelo tá enorme também ó Olha o tamanho desse cabelo Eu já nem sei mais o que fazer Eu tenho que cortar, eu sei Como vocês podem ver, eu ainda não terminei muito bem a mudança Ainda muita coisa eu vou ter que alterar nesse cenário Esse microfone também tá na minha frente É que eu não tô gostando, eu ainda tenho que Calma, fica aqui, fica aqui Não cai Existe um Twitter que eu entro e cara, toda vez que eu entro eu dou risada Então o que a gente vai fazer? Hoje eu vou ver alguns dessas coisas O que vocês vão fazer se você curtir? Você vai clicar no gostei, mano, pode deixar bem azulzinho Esse like aí Eu também tenho meu Twitter, me segue lá, tá aí na descrição Me segue lá que eu tô sempre por lá Eu tô sempre por lá, cara, é sério Enfim, vamos lá, vamos nessa Por que eu tô indo nessa? Na verdade é aqui, vamos lá Esse aqui é o Twitter Bom, diário de um cachorro dia 255 Ninguém desconfiou nada até agora, o que acontece aqui? A gente tem um cachorro meio disfarçado de ovelha aí Olha só, você não percebe nada demais aqui na frente Mas lá no fundo, o pai tá vindo E olha só, ele vai tentar salvar a bola do filho E ele deixa o filho dele cair É um pai exemplar Dá a caça aqui logo, eu tenho que lavar Bate de novo Nossa senhora Você tá filmando, é safado? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que é... Tô caindo, meu parceiro Espera um pouquinho aí Espera um pouquinho O que é isso, velho? O bebezinho deixou o cachorro bem de boinha ali Que... Ah, pegou Ah, tranquilo, vambora Sai daqui, tu nem é de verdade O que que é? Eu pensando nas merdas que faço na vida Vai achando que é só playboy que vive Copacabana O que que é isso, gente? O que que é isso, minha gente? O que que é... Vai, filhão O que que é isso, filhão? Não, esse aqui a expectativa é grande Ele vai pular do prédio Galera, cuidado Gente, que eu não tô vendo Vou perguntar pra ele O que que você tá fazendo aí? É, você acha que eu não tô vendo O que que você tá procurando? Hein? O que que você tá procurando? Mãe, o carteiro tá aqui Deixa eu pegar aqui Onde eu decidi Nossa Olha isso, velho WTF, mano Assim é mais fácil Confia em mim Nossa Que isso Olha, vai junto Olha as velhotas Filho, tem dever pra fazer Fala a rua aqui, morro Filho, vem comer Eu tomando café da manhã Pra ir pra escola Meu Deus, velho Serviço, mano Olha a cara do cidadão Ajuda o cara Ele tá machucado Nossa Ô, mano Dá uma licença aí Que eu quero copiar a lição Ô, velho Por favor Dá uma licença aí Que você tá na frente Tá copiando Ô, dá licença aí, velho Eu quero copiar Seu filha de uma puta Sai da frente O que que tá acontecendo, gente O que que tá acontecendo Rapaziada, olha o crush passando Esse aqui é o gif mais mito da internet do mundo O negócio abriu de cabeça no cara, velho Meu Deus Gente do céu É, eu vou até ir embora Não, sério, velho Coitado do cara Meu Deus do céu Tô brincando Tô de volta Mas, cara Realmente, espero que vocês tenham curtido É uma parada diferente Então, se você quiser que eu Gente do céu O que que tá acontecendo O que que ele vai fazer Se ele quiser que eu traga mais Ele vai fazer o quê O que que ele vai fazer Ele vai deixar o gostei, né É só deixar o gostei É só deixar o gostei Nada demais Então, espero que vocês tenham dado risada Um pouco assim Tanto quanto eu Porque eu sou muito idiota, velho O bom de ser idiota Que é Esse é o bom de ser idiota, né, velho Qualquer coisinha que você vê Você racha de rir Mas, então, é isso Eu vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Falou E eu É nóis, galera Falou Não, foi bom É muito bom rir de vez em quando Assim e tudo Mas eu vou nessa, velho Falou